O corpo astral, Arthur Power. Formas, pensamentos. O corpo mental e astral são os que estão principalmente ligados com a produção do que é chamado forma-pensamento. A palavra forma-pensamento não é inteiramente exata, porque as formas produzidas podem ser compostas de matéria mental ou na grande maioria dos casos, tem na matéria mental como de matéria astral. Embora neste livro estejamos tratando antes de mais nada do astral e não do corpo mental, contudo as formas-pensamentos, como acabam de dizer na grande maioria dos casos, são tanto astrais como mentais, a fim, portanto, de tornar inteligível o assunto, é necessário tratar amplamente tanto com o aspecto mental como com o aspecto astral. Um pensamento puramente intelectual e impessoal, tal como relacionado com a álgebra ou geometria, estaria confinado à matéria mental. Se, por outro lado, o pensamento traz com si qualquer desejo, egoísta ou pessoal, ele atrairá para si a matéria astral, além da mental. Se ainda mais o pensamento for de natureza espiritual, se tiver o toque de amor e da inspiração, o profundo, e não o egoísmo, o sentimento, então pode também entrar nele um pouco de esplendor e glória do plano búdico. Cada pensamento definido produz dois efeitos. Primeiro, uma vibração radiante, depois de uma forma flutuante. A vibração instalada no corpo mental dele radiado, e dele radiado é acompanhada com um jogo de cores que tem sido descrito como o de, como o do borrifar de uma cascata quanto a luz, quando a luz do sol atravessa. Porém, em grau elevadíssimo de cor e vivida, delicadeza. Essa vibração radiante tende a reproduzir seu próprio ritmo de movimento em qualquer corpo mental com a qual ele possa entrar em contato. Isto é, produzir pensamentos do mesmo tipo daqueles e partidos quais a vibração se originou. Deve-se notar que a vibração radiante leva consigo, não o assunto do pensamento, mas seu caráter, assim, as ondas de pensamento e emoção radiando de um hindu engolfado em devoção a Krishna, tenderia a estimular os sentimentos devotos em quem quer que tombasse sob a sua influência, não necessariamente dirigir tais sentimentos para Krishna, mas no caso de um cristão para Krishna, no caso de um budista para o senhor Buda e assim por diante. O poder da vibração para produzir tais efeitos depende principalmente da nitidez e precisão do pensamento e emoção, bem como naturalmente da quantidade de força colocada nele. Essas vibrações radiantes tornam-se menos eficazes na proporção da distância que estão da sua fonte, embora seja provável que a variação de se mostre proporcional ao cubo da distância, senão, como acontece com a gravidade e com as outras forças. Ao quadrado, por causa da adicional quarta dimensão envolvida, a distância até a qual uma onda de pensamento pode irradiar eficazmente depende da oposição que encontra. Ondas do tipo inferior da matéria astral são, atualmente, logo, desviadas ou dominadas por uma quantidade de outras vibrações do mesmo nível, tal como um som suave afogado no estrépito de uma cidade. O segundo efeito de uma forma flutuante é causado pela porção de vibração que o corpo mental lança de si próprio, modelada pela natureza do pensamento, que junto em torno de si mesmo, de ordem correspondente de delicadeza retirada da essência elemental, circundante do plano mental. Essa é uma forma de pensamento pura e simples, composta apenas de matéria mental. Se feito dos melhores tipos de matéria, será de grande poder e energia, e pode ser usada como um agente mais poderoso quando dirigido por uma vontade firme e forte. Quando um homem dirige sua energia para objetos externos, de desejo, ou seja, ou está ocupado com atividades passionais ou emocionais, processo e dente se verifica em seu corpo astral. Uma porção dele é expulsa e reúne em torno de si própria, a essência elemental do plano astral. Essas formas, pensamento de desejo, são causadas por cama, manas. A mente, sob a natureza animal, manas, domina, dominada por cama. Tal forma, o pensamento de desejo tem, como corpo, a essência elemental, e como a alma animadora, por assim dizer, o desejo, a paixão, que a projetou. Tanto essas formas, pensamento de desejo, como as formas, pensamento puramente mentais, são chamadas, elementais, artificiais. A vasta maioria das formas, pensamento, como unção do primeiro tipo. Pois poucos são os pensamentos dos homens e mulheres comuns que não sejam matizados pelo desejo, a paixão ou a emoção. Tanto a essencial, tanto a essência elemental, metal com o astral, tanto a essência elemental, mental com o astral, que possui vida, meio inteligente, que lhes é própria, respondem muito facilmente à influência do pensamento humano, e ao humano desejo. Consequentemente, cada impulso enviado, seja do corpo mental de um homem, seja do corpo astral, reverte-se imediatamente de um veículo temporário de essência elemental. Esses elementais artificiais tornam-se, assim, uma espécie de criaturas vivas, entidades de intensa atividade, animadas pela ideia que a gerou. São, na verdade, a miúde, tidas erroneamente pelos psicos e clarividentes, não treinados como entidades realmente vivas. Assim, quando um homem pensa num objeto concreto, um livro, uma casa, uma paisagem, etc., constrói minúsculas imagens do objeto na matéria de seu corpo mental. Essa imagem flutua na parte superior daquele corpo, quase sempre diante do rosto do homem, e mais ou menos ao nível de seus olhos. Permanece ali durante todo o tempo em que o homem estiver pensando no objeto, às vezes mesmo há algum tempo, mas a extensão daquela vida dependendo da intensidade, clareza do pensamento. A forma é bastante objetiva e pode ser vista por qualquer outra pessoa que possua visão mental. Se um homem pensa em outra pessoa, cria um minúsculo e exato retrato dessa pessoa. Costuma-se comparar as formas do pensamento praticamente com uma garrafa de leida, recipiente carregada de eletricidade estática. A própria garrafa, correspondendo à essência elemental e à carga elétrica, referindo-se à forma, referindo-se ao pensamento, emoção, é tal como a garrafa de leida, quando toca outro objeto. Descarrega sua eletricidade acumulada sobre o objeto. O mesmo faz um elemental artificial quando se choca com o corpo mental ou astral. Descarrega sobre esse corpo sua energia mental e emocional acumulada. Os princípios, já sentidos na produção de todas as formas do pensamento ou emoção, podem ser assim definidos. 1. Cor, determinada pela qualidade do pensamento ou emoção. 2. Forma, determinada pela natureza do pensamento ou emoção. 3. Clareza de contorno, determinada pela precisão do pensamento ou emoção. 4. O período de vida, de uma forma, o pensamento depende de, primeiro, sua intensidade inicial. Segundo, a força que lhe seja comunicada pela repetição do pensamento, seja pelo gerador ou seja por outros. Sua vida pode ser continuamente reforçada por essa repetição, já que um pensamento sobre o qual nos detemos longamente adquire grande estabilidade de forma. Além disso, as formas do pensamento de tipo idêntico são mutuamente atraídas e ainda mutuamente fortalecem-se, criando uma forma de grande energia e intensidade. Ademais, tal forma, o pensamento parece possuir o desejo instintivo de prolongar sua vida e reagirá sobre seu criador, tendendo a evocar nele a renovação do sentimento que a criou. Reagirá da mesma forma, embora não perfeitamente, sobre quaisquer outras pessoas com as quais possam entrar em contato. As cores nas quais as formas do pensamento se expressam são idênticas às encontradas na aura. O brilho e a profundidade das cores são habitualmente a medida da força e da atividade do sentimento. Para o nosso presente propósito, podemos classificar as formas do pensamento em três espécies. 1. As relacionadas apenas com o seu originador. 2. As relacionadas com outra pessoa. 3. Os que não são nitidamente pessoais. Se o pensamento de um homem é a seu próprio respeito baseado no sentimento pessoal, como costumam ser os pensamentos em sua vasta maioria, a forma pairar na vizinhança imediata do seu gerador. A qualquer tempo, então, quando ele estiver em condição passiva, seus pensamentos e sentimentos não estando especificamente ocupados de sua própria forma, o pensamento retornará para ele, descarregando-se sobre si próprio. Além disso, cada homem também serve como magneto para atrair a si as formas do pensamento de outros que sejam idênticas às suas, atraindo assim para a sua própria pessoa um reforço de energia vinda de fora. As pessoas que se estão tornando sensitivas imaginaram às vezes em tais casos que tinham sido tentadas pelo diabo, quando suas próprias formas de pensamento e desejo eram a tentação. Longa meditação sobre o mesmo assunto pode criar uma forma de pensamento de tremendo poder. Tal forma durará positiva, possivelmente, por muitos anos e durante algum tempo terá toda a aparência e o poder de uma verdadeira e viva entidade. A maioria dos homens atravessa a vida encerrada em uma gaiola construída por eles próprios, rodeada por massa de formas criadas pelos seus próprios pensamentos habituais. Um resultado importante disso está em cada homem olhar o mundo através de suas próprias formas de pensamento. Um resultado importante disso se está em cada homem olhar ao mundo através de suas próprias formas de pensamento e assim ver tudo colorido por elas. Dessa maneira, as formas de pensamento do próprio homem reagem sobre ele, inclinando-se e se reproduzirem a se reproduzirem, instalando assim hábitos definidos de pensamento e sentimento, que podem ser benéficos se forem de caráter elevado, mas que são entorpecentes de um inconveniente para o desenvolvimento, obscurecendo a visão mental e facilitando a formação do preconceito, das tendências e de atitudes fixas que se podem transformar em determinados vícios. Tal como escreveu um mestre, o homem está constantemente povoando sua corrente no espaço com o mundo que lhe é próprio, repleto dos filhos de sua fantasia, desejos, impulsos e paixões. Essas formas de pensamento permanecem em sua aura, aumentando em inúmero e intensidade, até que certas espécies entre elas dominem sua vida mental e emocional e o homem, antes, responda aos seus impulsos do que se decida por outros. Assim são criados os hábitos a essa expressão externa de sua força armazenada e assim seu caráter é construído. Ademais, como cada homem deixa atrás de si uma esteira de forma pensamento sexy, que quando andamos ao longo de uma rua, estamos caminhando com um mar de pensamento de outros homens. Se um homem deixar sua mente vazia por algum tempo, esses pensamentos de outros passam através dela. Se um deles chama a sua atenção, sua mente deles se apodera, tornando o próprio. Fortalece-o pelo acréscimo de sua força, e então torna a lançá-lo fora, a fim de que vá afetar alguma outra pessoa. Um homem não é, portanto, responsável por um pensamento que flutue em sua mente, mas é responsável se o tomar para si, mediante meditar sobre ele e mandá-lo a outros fortalecidos. Um exemplo de forma, o pensamento está nas nuvens sem forma, de intensa tonalidade azul, que podem ser vistas com frequência rolando pelo espaço, como coroas de fumaça densa sobre as cabeças dos fiéis, numa igreja. Nas igrejas, onde um nível de espiritualidade é baixo, a mente dos homens podem criar fileiras de cifras, representando seus cálculos de negócios, transações comerciais e especulações. Enquanto a mente das mulheres pode criar quadros de chapéus, joias, etc. O hipnotismo fornece outro exemplo que forma o pensamento. O operador pode criar uma forma o pensamento, projetá-la sobre um papel em branco, onde será visível para um indivíduo hipnotizado. Ou pode tornar a forma o pensamento tão objetivo que o paciente irá vê-la e senti-la como se fosse, de fato, um objeto físico. A literatura do hipnotismo está repleta de tais exemplos. Se a forma o pensamento está dirigida para outra pessoa, irá para essa pessoa. Um de dois efeitos pode, então, resultar daí. 1. Se na hora da pessoa visar da material capaz de responder simpaticamente à vibração da forma o pensamento, Então, a forma o pensamento permanecerá junto da pessoa ou mesmo em sua aura. E quando chega a oportunidade, descarrega-se automaticamente, inclinando-se, assim a fortalecer na pessoa aquele ritmo particular de vibração. Se a pessoa a quem é dirigida a forma o pensamento acontece, está ocupada ou já engolfada de alguma linha definida de pensamento, a forma o pensamento não pode descarregar no corpo mental da pessoa, que já está vibrando a um determinado ritmo, fica suspensa na vizinhança até que o corpo mental da pessoa esteja suficientemente descansado para permitir sua entrada, quando, então, a forma o pensamento imediatamente se descarrega. Fazendo isso, ela exibirá o que parece uma quantidade bastante considerável de inteligência e adaptabilidade, embora seja realmente uma força atuando ao longo de uma linha de menor resistência, pressionando com firmeza em uma direção todo o tempo e aproveitando qualquer canal que lhe aconteça e entrar. Tais elementais podem naturalmente ser fortalecidos e seu período de vida estendido pela repetição do mesmo pensamento. 2. Se, por outro lado, não houver na aura da pessoa matéria capaz de responder, então a forma o pensamento não pode afetá-la. 3. Portanto, irá refluir dali com força proporcional à energia com a qual foi atirada contra o alvo, retornando para bater em seu Criador. 4. Assim, por exemplo, o pensamento do desejo de uma bebida não pode entrar no corpo de um abstemio, golpearia seu corpo astral, mas não chegaria a penetrar nele e retornaria a quem o tivesse enviado. 5. O velho ditado que diz Maldições, podemos acrescentar bênçãos, voltam para o lugar de onde vieram. Transmite essa verdade e explica acontecimentos em que tal como muitos o sabem, maus pensamentos dirigidos a pessoas boas e altamente desenvolvidas não as afetam de forma alguma, mas regem, às vezes com o terrível e devastador efeito sobre seu Criador. Daí, se deprinde também, é óbvio que a mente e o coração puro são a melhor proteção contra assaltos inamistosos de sentimento e pensamento. Por outro lado, uma forma o pensamento de amor e desejo da proteção, de proteção fortemente dirigida para alguém muito amado atua como agente de amparo e proteção. Procurará todas as oportunidades para servir e defender. Aumentará as forças amistosas e enfraquecerá as inamistosas que atacam sua aura. Pode proteger a pessoa contra a irritabilidade, a impureza e o medo, etc. Pensamentos amigáveis e sinceros e bons desejos criam e mantêm assim o que é virtualmente um anjo da guarda. Sempre ao lado da pessoa que se pensa. Não importa o que ela possa ser. Os pensamentos e orações de muitas mães, por exemplo, têm dado assistência e proteção a seu filho. Tais pensamentos são vistos com frequência pelos clarividentes e em raros casos podem mesmo materializar-se, tornando-se visíveis. Torna-se assim evidente o fato de que um pensamento de amor enviado a uma pessoa para outra envolve uma real transferência de certa quantidade, tanto de força como de matéria que vai de quem o envia para quem o recebe. Se o pensamento for suficientemente forte à distância, não faz nenhuma diferença. Mas um pensamento fraco e difuso não é eficaz para além de uma área limitada. Uma variante de nosso primeiro grupo consiste naqueles casos em que um homem pensa fortemente em si próprio, num lugar distante. A forma criada, assim criada também, a forma assim criada contém uma grande proporção de matéria mental. Tomar imagem de quem pense de início é pequena e comprimida. Atraem ao redor de si uma quantidade considerável de matéria astral e habitualmente expande-se até atingir o tamanho natural antes de aparecer no seu destino. Tais formas são vistas com frequência por clarividentes. Não é raro serem tomadas como culpa astral da pessoa ou mesmo pela própria pessoa. Quando tal coisa acontece? O pensamento ou desejo deve ser suficientemente forte para fazer uma de três coisas. 1. Evocar por influência mesmérica a imagem de quem pensa na mente da pessoa para a qual ela deseja aparecer. 2. Pelo mesmo poder estimular no momento as facturas físicas da pessoa visada de forma que ela possa ver o visitante astral. 3. Produzir uma materialização temporária que será fisicamente visível. As aparições no momento da morte, que de forma algumas são raras, representam realmente com muita frequência a forma astral do moribundo, mas podem também ser pensamentos invocados pelo seu ansioso desejo de ver algum amigo antes de morrer. Em alguns casos, o visitante é percebido logo depois da morte, e não um pouco antes. 4. Mas por inúmeras razões, essa forma de aparição é menos frequente do que as outras. Um espírito familiar pode ser uma forma de pensamento, uma impressão extraordinariamente vívida na luz astral, ou um autêntico ancestral apegado à Terra, ainda vagando em algum lugar particular. 5. Relacionado com isso, podemos acrescentar que sempre que uma imensa paixão foi sentida, tal como terror, dor, tristeza, ódio, etc. Uma impressão tão poderosa se faz na luz astral que pessoas dotaram do mais ligeiro lampejo de faculdade psíquica pode ser impressionadas por ela. Um ligeiro e temporário aumento de sensibilidade. Da sensibilidade capacitará um homem a visualizar toda a cena, daí muitas histórias sobre locais assombrados e sobre influências desagradáveis em pontos que se tornam conhecidos. As aparições no local onde um crime foi cometido são quase 100 formas de pensamento projetados pelo criminoso que esteja vivo ou morto, mas muito especialmente quando morto. Esta perpetuamente está pensando sempre e sempre na circunstância de sua ação, já que esses pensamentos estão, como é natural, vividos em sua mente na data aniversária de seu crime. Pode acontecer que a forma do pensamento seja forte o bastante para se materializar de forma a se tornar visível a visão física, assim explicando muitos casos em que a manifestação é periódica. Da mesma forma, uma joia que tenha sido causa de muitos crimes pode reter as impressões e paixões que levam ao crime com absoluta nitidez por muitos milhares de anos e continuando a irradiá-las. Um pensamento tremendamente enérgico e concentrado, seja de bênção ou de maldição, cria a existência de um elemental que vem a ser virtualmente uma bateria de acumuladores viva com um mecanismo de relógio e a ele apenso. Essa bateria pode ser arranjada para ser descarregada regularmente em determinada hora do dia ou em certa data aniversária. ou soube determinadas circunstâncias. Muitos exemplos dessa classe de elemental têm sido registrados, especialmente na Alta Escócia, onde avisos físicos ocorrem antes da morte de um membro da família. Nesses casos, quase sempre, a poderosa forma, o pensamento que dá o aviso, segundo a intenção de quem está carregada. De quem está carregada? Um desejo suficientemente forte. Esforço concentrado de amor ou de ódio. Criará tal entidade de uma vez para sempre. Uma entidade que será, então, bastante desligada do seu Criador e levará adiante o trabalho que lhe foi designado, sem considerar as intenções e desejos posteriores que aquela venha a manifestar. Simples arrependimento não traga de volta nem evita a sua ação. Tal como o arrependimento não pode deter uma bala, uma vez disparado, o poder da entidade só poderia ser bastante neutralizado com o envio em seu segmento de pensamentos de tendência contrária, ocasionalmente não conseguindo exercer sua força sobre seus objetivos, nem sobre seu Criador. Um elemental dessa classe pode tornar-se uma espécie de demônio errante, atraído por qualquer pessoa que se manifeste idênticos sentimentos. Se for suficientemente poderoso, conseguirá mesmo apoderar-se de um cascão que passe nele e instalasse, empregando mais cautelosamente seus recursos. Nessa forma, pode manifestar-se através de um médium e fingindo-se um amigo bem conhecido. Obtenha influenciar sobre pessoas que, de outra maneira, não conseguiriam impressionar. Tais elementais, transformados assim em demônios errantes, tenham sido conscientes ou inconscientemente formados. Procurem invariavelmente prolongar sua vida. Veja, seja alimentando-os como vampiros da vitalidade dos seres humanos, seja influenciando-os para que lhes façam ofertas. Entre as tribos simples, primitivas, têm conseguido com frequência tornar-se considerados como deuses da aldeia ou da família. Os tipos menos perigosos podem contentar-se com oferenda de arroz ou alimento cozido. Os de classe mais machos, os mais repulsivos, pedem sacrifícios sangrentes. Ambas as variedades existem hoje na Índia e em número maior na África. Segundo principalmente a vitalidade de seus devotos, e usando também a nutrição que podem obter com as suas oferendas, conseguem prolongar sua existência durante anos ou mesmo séculos. chegam até a realizar fenômenos ocasionais muito simples, a fim de estimular o zel e a fé de seus seguidores, e tornam-se invariavelmente desagradáveis. De alguma forma, se os sacrifícios forem negligenciados, os magos negros da Atlântida, os senhores da face escura, ao que parece, especializaram-se nesse tipo de elementais artificiais, e algum deles, segundo se tem sugerido, conservaram sua existência mesmo em nossos dias. A terrível deusa Indu Kali será provavelmente uma relíquia desse tipo. A imensa maioria das formas de pensamento é simplesmente cópia ou imagem de pessoas ou de outros objetos materiais. Constroem-se primeiro dentro do corpo mental e passam então para o exterior, mantendo-se suspensos diante do homem. Isso se aplica ao que quer que seja em que se possa estar pensando. Pessoas, casas, paisagens ou qualquer outra coisa. Um pintor, por exemplo, imagina com o material de seu corpo mental a concepção de seu quadro futuro. Projeta num espaço distante de si, num espaço diante de si, mantendo-a diante dos olhos da mente e a copia. Essa forma, pensamento, emoção persiste, pode ser tomada como contraparte invisível da pintura, irradiando suas próprias vibrações e afetando todos os que fiquem sob sua influência. Da mesma maneira, um romancista constrói com material mental as imagens de seus personagens e então, usando a sua vontade, move esses bonecos de uma posição ou agrupamento para outra, de forma que um enredo da história é literalmente desenvolvido diante dele. Efeito curioso surge de tal caso. Um travesso espírito da natureza pode animar as imagens e levá-las a fazerem coisas que não são as que o autor pretendia para a atividade delas. Mas, frequentemente, um escritor morto pode perceber as imagens e ainda interessado na arte de escrever. Consegue moldar o tipo de influenciar suas emoções de acordo com suas próprias ideias. O escritor real muitas vezes percebe que o enredo está agindo sozinho de acordo com um plano bastante diferente de sua concepção original. Lendo um livro, o estudante autêntico pode, com atenção integralmente concentrada, entrar em contato com a forma pensamento original, que representa a concepção do autor ao escrever. Através da forma pensamento, o próprio autor pode mesmo ser alcançado e maior informação assim obtida, bem como a obtenção de luz sobre pontos difíceis. Há no mundo mental, como no astral, muitas reproduções de histórias bem conhecidas, cada nação tendo atualmente sua apresentação particular, os personagens vestidos com seus próprios trajes nacionais. Existem, assim, excelentes formas de pensamento de aspecto vivo referente a pessoas como Sherlock Holmes, Capitão Ketley, Robson Crusoe, personagens de Shakespeare, etc. Na verdade, há no mundo astral grande número de formas pensamentos de caráter relativamente permanente, muitas vezes o resultado do trabalho acumulado das gerações. Muitas se referem a pretensas e histórias religiosas e a visão delas por parte de pessoas sensitivas é responsável por muitas e verdadeiras narrações dadas por videntes não treinados de ambos os sexos. Qualquer grande acontecimento histórico no qual se pensa constantemente e é imaginado vivamente, vividamente por grande número de pessoas, existe como exata forma de pensamento no plano mental. materializa-se também na matéria astral e, consequentemente, pode ser visto por um claro e evidente. O que ficou dito acima aplica-se igualmente, como é natural, às cenas e situações de ficção, do drama, etc. Considerados em conjunto, é fácil compreender e o tremendo efeito que essas formas, pensamentos ou elementais artificiais, têm na produção dos sentimentos nacionalistas e de raça, torcendo as mentes e criando preconceitos porque a sombra pensamento de igual tendência, inclinam-se e se agregam, inclinam-se a se agregarem, formando uma entidade coletiva. vemos tudo através dessa atmosfera, sendo cada pensamento mais ou menos refratado por ela e, de acordo com ela, vibrando nosso próprio corpo astral. Como a maioria das pessoas é mais receptiva do que a iniciadora em sua natureza, atua quase como reprodutoras automático, pensamentos que as alcançam e, assim, a atmosfera nacional é continuamente intensificada. Esse fato explica, obviamente, muitos dos fenômenos de consciência coletiva. A influência dessas formas do pensamento agrupado vai ainda mais longe. Formas de pensamento de tipo destrutivo agem como um agente destruidor e, muitas vezes, desencadeiam a devastação sobre o plano físico, causando acidentes, convulsões na natureza, tempestades, terremotos, inundações ou crimes, doenças de estudo sociais e guerras. É possível também para as pessoas mortas e outras entidades não humanas, tais como perversos espíritos da natureza, por exemplo, entrar nessas formas. Pensamento e vivificá-las. O vidente treinado deve aprender a distinguir a forma do pensamento, mesmo quando é vivificada dos seres vivos e fatos importantes do mundo astral, nos moldes temporários em que eles são vazados. Nossa terceira classe de forma do pensamento e emoção consiste daquelas que não estão diretamente ligadas a qualquer objeto e que se expressam, portanto, em formas que lhes são inteiramente próprias, exibindo suas qualidades inerentes na matéria que a atraem para seu derredor. Nesse grupo, portanto, temos um realce, temos um relance das formas naturais para os planos astral e mental. As formas do pensamento dessa classe manifestam assim variávelmente no plano astral, já que a imensa maioria delas são expressões de sentimento, bem como de pensamento. Uma forma assim flutua, simplesmente destacada na atmosfera e todo o tempo irradiando vibrações semelhantes às enviadas pelo seu criador. Se não entram em contato com qualquer outro corpo mental e a irradiação exalva gradualmente sua provisão de energia e a forma se desintegra, mais se consegue despertar simpáticas vibrações em qualquer corpo mental que ele esteja próximo. Uma atração surge à forma do pensamento e é quase sempre absorvida por aquele corpo mental. Pelo que ficou dito acima vemos que a influência de uma forma de pensamento tem alcance menor do que a de uma vibração pensamento, mas atua com precisão muito maior. Uma vibração pensamento reproduz pensamentos de uma ordem similar ao que o levou a nascer uma forma pensamento reproduz o mesmo pensamento. As radiações podem afetar milhares e despertar neles pensamentos do mesmo nível do original. Embora nenhum lhe seja idêntico, a forma pensamento consegue influenciar apenas uns poucos, mas nesses poucos casos reproduzirá exatamente a ideia inicial. Os estudantes devem procurar um trabalho clássico do gênero, formas pensamentos de Anne Bessette e Lady Bitter e ali encontrará ilustrações coloridas de muitas formas de pensamento. Todo este capítulo realmente é uma grande parte, é em grande parte um sumário condensado dos principais enunciados daquele trabalho. Pensamentos ou sentimentos vagos mostram-se como vagas nuvens. Pensamentos e sentimentos definidos criam claramente formas definidas. assim, uma forma definida de afeição dirigida a determinado indivíduo forma-se de maneira não muito diversa do que acontece com um projétil. Um pensamento de afeição protetora torna-se de certa forma parecida a um pássaro com a poção central em amarelo e duas projeções em forma de asa coloridas com tom rosado. Um pensamento de amor universal torna-se cor-de-rosa com o feitio de um sol ser os raios partindo para todas as direções. Os pensamentos nos quais o egoísmo e a ganância são destacados tomam quase sempre o feitio ganchoso os ganchos em alguns casos realmente cravados no objeto desejado. Como princípio geral, a energia de um pensamento egoísta move-se em curva fechada e assim inevitavelmente retorne e se exaure sobre o seu próprio nível. um pensamento absolutamente destituído de egoísmo o mesmo se dando com um sentimento desse tipo vai para a frente entretanto uma curva aberta e assim não retorna em curva aberta e assim não retorna no sentido comum mas atravessa o plano acima porque apenas nessa condição mais alta com sua dimensão adicional pode encontrar lugar para se expandir mas atravessando assim o pensamento ou o sentimento abre uma porta como simbolicamente podemos dizer de dimensão equivalente ao seu diâmetro e obtém assim um canal através do qual os planos mais altos podem derramar para os inferiores muitas vezes com maravilhosos resultados como no caso da oração tanto para quem emitiu o pensamento como para os outros aqui temos a mais alta e melhor parte da fé na resposta dada às orações nos planos mais altos há um fluxo infinito de força sempre pronta e a espera de derramar quando um canal lhe é oferecido um pensamento de devoção inteiramente destituído de egoísmo oferece esse canal a maior e a mais nobre parte de um pensamento assim subindo até o próprio logos a resposta que ele dá é um DC da vida divina fortalecendo e elevando o autor do canal e derramando em torno dele uma influência poderosa e benéfica que flui através do reservatório existente dos planos mais altos para auxiliar a humanidade esse acréscimo ao reservatório de força espiritual é a verdade que está implícita na ideia católica das obras de superrogação os nirmanaykais nirmanaykais estão especialmente associados com esse grande reservatório de força a meditação sobre um mestre forma um vínculo com ele o veículo observado pelo claro vidente como uma espécie de linha de luz o mestre sempre subconscientemente sente o choque de tal linha e envia ao longo e envia ao longo dela em resposta um fluxo magnético constante que continua a agir muito depois do termo da meditação a regularidade em tal meditação é um fator muito importante um pensamento de segura e bem mantida devoção pode assumir uma forma bastante semelhante a uma flor enquanto a aspiração religiosa criará um cunho azul um ápice apontado para cima tais formas o pensamento de devoção mostra-se muitas vezes extraordinariamente belas variando muito em seu contorno mais caracterizadas por pétalas curvas que apontam para cima como chamas azuis é possível que o feitio da flor que o feitio de flor característica em formas religiosas tenha produzido o costume de oferecer flores no culto religioso já que as flores sugerem as formas visíveis à visão astral a curiosidade intensa ou desejo de saber toma a forma de uma serpente amarela a cólera explosiva ou a irritação é mancha vermelha e laranja a cólera refreada tem a forma de um estilete agudo vermelho o ciúme despeitado mostra-se como uma cobra de tonalidade marrom as formas produzidas por pessoas que tem a mente e a emoção bem sob o controle e são bastante treinadas em meditação mostram-se claras objetos simétricos de grande beleza muitas vezes tomando formas geométricas bem conhecidas como triângulos ou dois triângulos entrelaçados estrela de cinco pontos hexágonos cruzes e assim por diante no indicação de pensamentos relacionados com a ordem cósmica ou com conceitos metafísicos o poder do pensamento unido de várias pessoas é sempre muitíssimo maior do que o resumo de seus pensamentos separados esse poder seria representado mais aproximadamente pelo produto desses pensamentos a música também produz formas que não são talvez tecnicamente formas pensamentos a não ser que as tomemos como poderíamos como resultado de pensamento do compositor expressado pela habilidade do intérprete através do seu instrumento essas formas musicais variarão de acordo com o tipo de música o tipo de instrumento que a produz e a habilidade de méritos do executante a mesma peça musical se corretamente tocada sempre construirá a mesma forma mas essa forma quando tocada por um órgão de igreja ou por uma orquestra será imensamente maior bem como de textura diferente daquela que produz a interpretação ao piano haverá também uma diferença em textura entre o resultado de uma peça musical tocada ao violino e a mesma peça executada por uma flauta há também ampla diferença entre a radiante beleza de uma forma produzida por um verdadeiro artista perfeito na expressão e na execução e o efeito relativamente pesado que lhe dá um instrumentista bisonho mecânico as formas musicais conservam-se como estruturas coerentes durante um período considerável de tempo pelo menos uma ou duas horas e durante todo esse período estarão irradiando suas vibrações características para todos os lados tal como fazem a sua pensamento no livro formos pensamentos são dados três exemplos cores de formas musicais nascidos da música de Mendelssohn de Gondel e de Wagner respectivamente as formas construídas variam muito segundo os diferentes compositores uma abertura de Wagner forma um todo magnífico como se forma como se for a montanha em que as pedras fossem chamadas uma das fugas de Bar é de uma forma ordenada usada porém precisa rude porém simétrica com riastros paralelos em prata ou roubi correndo através deles marcando muitas vezes e muitas vezes persiste durante anos mesmo durante séculos se ela for por todo esse tempo compreendida e apreciada de forma que sua concepção original seja fortalecida pelos pensamentos de seus admiradores edifícios idênticos são construídos pela ideia de um poeta sobre seu épico ou pela concepção de um escritor quanto ao seu tema às vezes uma multidão de espíritos da natureza pode ser vista admirando as formas musicais e banhando-se nas ondas de influência que delas emanam ao estudar as representações pictóricas da sua pensamento é importante ter em mente que as suas pensamentos são objetos quadridimensionais há portanto uma impossibilidade prática de descrevê-las adequadamente em palavras que pertencem às nossas comuns experiências tridimensionais e ainda menos de apresentá-las em gravuras de duas dimensões sob o papel estudantes da quarta dimensão vão compreender que o máximo que se pode fazer é representar uma parte das formas quadridimensionais é um fato notável e possivelmente significativo de muitos dos mais altos tipos de forma de pensamento assemelharem-se muitíssimo às formas vegetais e animais temos assim pelo menos a presunção de que as forças da natureza trabalham de maneira semelhante semelhante àquela através da qual o pensamento e a emoção trabalham desde que todo o universo é uma poderosa forma de pensamento trazida à existência pelo logos bem pode ser que minúsculas partes dele também resultem da sua pensamento de entidades menores ocupadas no mesmo trabalho criador essa concepção faz lembrar a crença indústria sobre a existência de 330 milhões de devas vale a pena reparar também que enquanto algumas das formas de pensamento se mostram tão complicadas e tão delicadamente modeladas e o reproduzi-las fica além do poder da mão humana ainda assim elas podem ser reproduzidas bastante aproximadamente através de meus mecânicos um instrumento conhecido como armonografo consiste numa ponta fina guiada em seu caminho por vários pêndulos cada um dos quais tem suas próprias independente oscilações todas elas combinadas no movimento composto que se comunica a ponta que por sua vez resiste esse movimento sobre a superfície apropriada outras formas embora mais simples parecem-se com as figuras produzidas na areia pela famosa placa sonora de Schladding ou pelo Eijor Fone Eidofone Escalas e arpejos lançam voltas e curvas como as produzidas por um laço uma canção como um couro constrói uma quantidade de contas ensartadas num fio prateado de melodia numa alegre canção as três vozes sem acompanhamento são produzidos fios entrelaçados de diferentes cores e texturas um hino de procissão constrói uma série de formas retangulares nítidas com elos de cadeia ou carros de composição ferroviária um canto anglicano forma fragmentos cintilantes muito diferente da luminosa uniformidade do canto gregoriano que não é diferente do efeito dos versículos sânscritos cantados por um pandit hindu música militar produz longa esteira de formas em ritmo a vibração o compasso regular daquelas ondulações inclinam-se a reforçagem dos corpos astrais dos soldados quando o impacto e uma sucessão de firmes e poderosas oscilações fornecem por aquela ocasião uma força de vontade que talvez se visse afrouxado pela fadiga um temporal cria flamejante faixa colorida o trovão trazendo forma que sugere a de uma bomba que explode ou esfera irregular eriçada de pontas as ondas quebrando sobre a areia formam linhas paralelas ondulantes de colorido mutável linhas que se transformam em cordilheiras de montanhas quando de um temporal o vento nas folhas de uma floresta cobre-a com uma teia iridescente erguendo-se e tombando um suave movimento ondulatório o canto dos pássaros parece como linhas curvas e laços de luz desde os dourados glóbulos do pássaro sineiro até a massa amorfe rudimente colorida dos grifos dos papagaios ou das araras o rugido de um leão também é visível na matéria superior e é possível que algumas criaturas selvagens possam ver por via clara evidente essa forma tendo aumentado assim o seu terror um gato um gato ao rornar ronronar rodeia-se de películas concêntricas em nuvem rosada o latido de um cão envia projetos de pontas agudas não muito diferentes do disparo de um rifle que atravessa o corpo astral de pessoas e perturba seriamente o ladrar de um sabujo atira contas parecidas com bolas de futebol de movimento mais lento e menos tendentes a se fazerem perigosos a cor dessas bolas é atualmente vermelho ou marrom variando com a emoção do animal e o timbre de sua voz mugido de uma vaca produz formas pesadas e rombudas como tocos de madeira um rebanho de ovelhas forma nuvem amorfa cheia de pontas parecida a uma nuvem de poeira o arrulhar de um casal de pombos desenha formas curvas graciosas tal como a letra S invertida voltando aos sons humanos uma exclamação colérica atira-se como espada escarlate o cascatear de tagareli tola constrói intricada rede de linhas metálicas de um tom duro entre o marrom e o cinzento formando barreira quase perfeita contra qualquer pensamento ou sentimentos mais altos e mais belo o corpo astral de uma pessoa tagarela é impressionante lição objetiva sobre a insensatez da conversa desnecessária inútil e desagradável o riso de uma criança forma borbulhantes desenhos rosados o gargalhar de uma pessoa cuja mente é vazia tem um efeito explosivo de massa irregular quase sempre marrom ou de um verde sujo o riso zombeteiro atira projetos sem forma de um vermelho opaco quase sempre pinta pinta algado de marrom esverdeado eriçado de pontas agudas as canxinas da pessoa constrangida dão o aparecimento e cor de um poço de lama fervente risinhos nervosos criam um emaranhado parecido ao das algas marinhas em linhas de um marrom com linhas de tom amarelo opaco e tem mau efeito sobre o corpo astral risada alegre bondosa sobe em formas arredondadas em ouro e verde assovio suave musical produz efeito não muito diferente do de flauta pequena porém mais agudo e mais metálico assovio dissonante para pequenos projetos pontudos de tonalidade marrom sujo inquietação rebului se produzem na aura vibrações trêmulas de forma que nenhum pensamento ou sentimento pode passar para dentro ou para fora sem distorção e mesmo os bons pensamentos que estão sendo enviados para fora são tomados por um estremecimento que virtualmente os neutraliza a exatidão no pensar é essencial mas ele deve ser obtido pela perfeita calma e não através da precipitação e de inquietação o apito estridente de uma locomotiva produz projeto muito mais penetrante e poderoso do que o late de um cão e ocasiona no corpo astral um efeito comparável ao de uma espada enterrada no corpo físico um ferimento astral cura-se em poucos minutos mas o choque não desaparece tão depressa no organismo astral o disparo de um canhão produz um sério efeito sobre as correntes astrais e sobre os corpos astrais tiros de rifle ou pistola atiram em derredor uma cascata de pequenas agulhas ruídos repetidos afetam os corpos mental e astral precisamente como as pancadas afetam o corpo físico no corpo físico o resultado é dor no corpo astral significa irritabilidade no corpo mental uma sensação de fadiga e incapacidade de pensar claramente está bastante claro que todos os sons altos agudos ou súbitos devem tanto quanto possível ser evitados por quem deseja conservar seus veículos astral e metal em boa ordem especialmente desastroso é o efeito por exemplo do permanente ruído e estrom de uma cidade sobre os plásticos corpos astrais e metal das crianças todos os sons da natureza mesclam-se um tom chamado pelo chinês o grande tom ou kung isso também tem sua forma uma síntese de todas as formas vasta e mutável como o mar representando a nota da nossa terra na música das esferas alguns escritores dizem que essa nota é o fá da nossa escala é possível naturalmente destruir uma forma do pensamento e isso é feito às vezes quando por exemplo uma pessoa é perseguida por uma forma do pensamento maligna depois da morte criada provavelmente pelo ódio de quem foi prejudicado pela pessoa no mundo físico embora tal forma do pensamento possa parecer quase uma criatura viva há um exemplo em que ela aparece como um enorme gorilo deformado é apenas uma criação temporária de uma paixão de alguma forma e de uma forma alguma e de forma alguma uma entidade que evoluiu de modo que dissipala é como destruir uma garrafa de Leiden e de maneira nenhuma um ato criminoso a maioria dos homens reconhece que os as prejudiciais a outras são positivas e obviamente errados mas poucos compreendem que também é errado sentir ciúmes ódio ambição etc mesmo que tais sentimentos não sejam expressos em palavras ou ações um exame das condições da vida após a morte revela que tais sentimentos prejudicam a pessoa que os alimentam e causam em tal pessoa um agudo sofrimento após a morte assim um estudo das formas de pensamento faz sentir ao estudante aplicado as tremendas possibilidades de tais criações e a responsabilidade ligada ao correto uso delas pensamento não são apenas coisas mas coisas excessivamente poderosas cada pessoa está gerando isso incessantemente noite e dia muitas vezes não é possível dar auxílio físico aos que precisam mais mas não há caso algum no qual o auxílio não pode ser dado pelo pensamento ou no qual o pensamento deixe de produzir um resultado definido ninguém deve hesitar em fazer uso desse poder em toda a sua extensão contando contanto que ele seja sempre pregado em propósito altruístas e para impulsionar o divino plano da evolução o corpo astral Arthur Power e para impulsionar e para impulsionar